Amigos nos fazem brilhar, com nossas histórias cantar, e tudo ao redor me iluminar. Amigos nos fazem amar, com nós mesmos conectar, nossa essência acessar. Amigos nos permitem sentir, a todo instante a vida surgir. E num segundo o riso emergir. Acendem o adormecido em nós, iluminam as sombras sem nós. Ficam e aceitam ações. Pode até o tempo passar. E passa tanto, que não dá pra contar. O encontro é de arrepiar. Há os que chegam e querem ficar. Há os que esperam e deixam buscar. Mas o que importa é o que vai selar o amor. A troca, o contato, o amor, o calor. Confidências, aventuras, a dor com sabor. Traz esse empatio, viver com louvor. É fazer terapia na mesa do bar. É abrir sua vida, sem medo de errar. É sentir companhia, sem tempo de estar. É viver com alegria, de poder confiar. Gratidão à amizade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.